Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra. E bom, hoje tá um pouco diferente, né? Vocês tão vendo um fundo verde aqui atrás, eu tô num quadradinho aí em cima. Isso aqui tem um motivo sim, tá? O que significa? Quando eu tiver dentro desse cubículo aí no canto da tela de vocês, com esse fundo verde atrás, significa que eu estou gravando o meu rosto e a gameplay ao mesmo tempo, né? Pois eu não poderia fazer uma gameplay de PvP e gravar meu rosto por cima depois narrando e comentando. E eu ia achar isso um pouco estranho, tá? Então, pra ficar um pouco diferente dos vídeos aí que eu tenho mostrado, né? Quando eu tiver então, nesse quadradinho em cima com o fundo verde atrás, significa que eu tô ao vivo, digamos assim, tá? E hoje, galera, hoje é dia de PvP, então faz tempo que eu não jogo PvP, eu confesso pra vocês. Eu perdi um pouco a vontade, assim, de jogar esse game. Deixa eu só colocar o meu headset aqui. Eu perdi bastante, mano, a vontade de jogar o PvP desse jogo por causa de muitos problemas, tá ligado? Bugs, problema de conexão, cheaters e galera tóxica aí, tá ligado? Só que PvP foi uma das coisas que fizeram o meu canal crescer, né? Então, eu tenho que andar com isso pra sempre, né, mano? Eu não posso largar a mão assim, eu sei que vocês gostam de ver eu jogando PvP aí. Então, deixa eu... eu já tenho que mudar aqui, mano. Essa build que eu vou testar no game, nas séries aqui, deixa eu mostrar. Eu tô usando na Mira da Morte, escolha de pistoleiro, cabeça coberta e pulmão de ferro. Todas elas estão no nível 3. Eu estou usando na Mira da Morte porque é a carta que eu uso, sempre estou usando, né, aí. É... de Olhos da Morte. Escolha de pistoleiro, hoje eu vou testar, eu fazia tempo que eu não usava ela. Então, como faz tempo que eu não jogo, às vezes o cara fica meio lento aí na precisão, né, com as Dual Pistol aí, Dual Mouse. Então, a cabeça coberta, né, apesar de ela não funcionar tão bem como antes, e a pão de ferro, que é uma carta que dá bastante defesa do meu personagem. Então, galera, eu vou usar aqui, né, a minha Eva de repetição, que é a arma que eu sempre uso aí pra ex-series de conflito, a minha escopeta cano duplo e minhas duas pistolas semi-automáticas. Deixa eu só dar uma limpada nelas aqui, que estão todas sujas, mano. Agora sim, galera, todas as armas limpas aí, todas as munições preparadas, a parte de habilidade ok, os todos, tudo pronto também, é só começar. Deixa eu puxar aqui, então, pelo mapa já. Série de tiroteios. Vamos lá, então, galera, vamos conferir, então, hoje, dia de PVP no canal aí, já fazia tempo, então, não ligue, né, mano, que faz tempo que eu não jogo, mano. Eu joguei esses dias um modo mais procurado só e vazei, porque entrou naquele modo edição especial, com flecha explosiva, eu odeio aquilo. Eu não sei como que a Rockstar não tirou aquele modo até agora, porque o tanto de player que reclama daquele modo, e até agora a Rockstar não fez nada sobre isso, mano. É foda. Também PVP pra mim já não é como antes. Mas, antigamente, eu gostava muito, eu queria estar melhorando, hoje em dia já não tem tanta empolgação, assim, ah, quero melhorar, quero jogar bem, sabe? Beleza, então, estamos aqui, modo mais procurado. Ó, já que eu não tive tempo nem de, minha nossa, não tive tempo de arrumar ali os meus arremessáveis, né, eu gosto de deixar só a dinamite e a bolhadeira, porque daí na hora que eu preciso puxar ali é bem mais rápido e prático, não tem que ficar alternando entre laço, faca de arremesso, essas outras coisas aí. Mas de boa, vamos lá. Ah, e tem uma coisa, galera, minha nossa, depois desse update aí, 1.24, que a gente recebeu, mano, minha nossa, o meu PS4, ele dá a impressão que ele vai explodir, velho. E eu tô caindo bastante também, de servidor aí, não sei vocês, tá, mas se vocês tiverem, comenta aí. Tem horas que eu não suporto, mano, o barulho que o meu PS4 faz, velho, nossa, ele tá, ele tá fazendo muito mais barulho agora, depois desse patch 1.24 aí. Que porra é essa? Ah, tá. Valeu, mano. Ah, explosiva já de começo mesmo? Olha, mano, é foda. Como eu não tenho mais saco pra PVP, então, vocês podem esperar aí, mano, muito rage da minha parte. Olha bem. Que porra é essa, mano? Costa. 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 Ah, mano, começou explosiva. Puta que pariu, mano, é muito foda, velho. Nossa, é muito ridículo, mano. Ai, ai, mano, dá vontade de sair desse modo, sério mesmo. Pra eu testar a paciência mesmo, né, mano? Primeiro modo Karakai, cheio de ratos, né, explosiva. Caralho, mano, o cara já brota atrás, mano. Não dá nem tempo de fazer nada. Não dá nem tempo de fazer nada. Eu, hein. Começou o chapéu não funcionar, né, incrível isso. Aqui nesse lado, mano, sempre tem gente com holding block, carcano. Só spawnando tiro na negada lá embaixo. Tem que andar ligado. Nossa, mano, mas que isso, mano. Nossa, mano, mas que isso, mano. Não tira nem chapéu. Engraçado, né, pra alguns jogadores, o chapéu nem funciona. Tem que andar ligado, mano, que os caras estão respawnando bem em cima e não tá mostrando no mapa. Vamos lá. Tem outro? Ah, vai tomar banho, mano. Ai, ai. Ai, ai. Tem que falar de longe, mano. Vamos lá. Tem que dar ligada atrás, porque está fora. Meu Deus, o boneco ficou preso aqui, que isso. Vamos lá. 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 Não vai sair de lá, então vamos pra cima, né? Nossa, olha onde que meu boneco jogou a dinamite. Quase que eu me lasco todo. Opa! Puta merda! Atrás! Graça é! Quando é pros outros, o chapéu protege, né? E aí, mano? Você tá gostando aí do vídeo aí? Meia hora de PVP? Se você tiver gostando, não esquece, né? Aquele like pra apoiar o branco aí. Acabou o D.I. Acabou o Zad. Recua e espera o próximo momento, né? Não dá pra se arriscar aí, né? Só se quiser morrer. Eu não quero morrer. Ah! Arco! Não dá pra se arriscar aí. Arco! 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 Shotgun, faz o serviço, é mas o Magrão já, passou uma flechinha raspando aqui mano, vou ter uma camada já, Quick Shot, Tônico, vai tomar, vai tomar, tomar, tomou, Merda, isso aqui, o gado acontece, Dinamite mata irmão, pode sobreviver meus tiros, mas a minha dinamite você não sobrevive, com o gado, com o gado, com a esposa, Opa! Vai sair do matinho ali, mano. Em cima. Quando estiver muito longe assim, mano, ao invés de você ficar spawnando o tiro ali, você tenta marcar igual eu fiz, tá ligado? É mais certeiro. Opa, tem gente indo por aqui. Não, acho que... Não, foi assim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Uh! Quem disse que eu perdi a mãe, hein? Eita, porra! Caralho! Isso, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos pegar esse... Esse alvo aqui. Nossa! Não, mano. Não é que... Não, mano. Nossa, mano. Eu odeio quando isso acontece. É, boa partida. Confesso que eu não esperava por essa. Não esperava que ia ter uma recepção assim, bem calorosa da parte dos jogadores. Achava que ia ser algo mais tranquilo, né? Tipo, um log com os jogadores, o level baixo ali, pro cara dar uma praticada antes, né? Mas pelo visto, não. Pelo visto, o jogo quer me testar mesmo, né? Não tem essa. Vamos lá, tem uns BR aqui comigo, mano. Agora que eu fui identificar, tá ligado? Já estão jogando, acho que desde o começo. Os caras são bons, os caras são parceiros aí. Vamos ficar ligados, né, mano? Os caras de planos lá, é auto-headshot. A gente nota quando a gente morre de uma forma extrema, não adianta. Não adianta. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui era pra ser minha Nossa, mano Eu não comprei munição Pra pistola Que animal que eu fui, velho Ó, eu marco Peraí, mano O cara lá deve estar de rolo em bloco Rapid Fire, mano Lancaster Rapid Fire, olha bem Vem na caruda, mano, tá vendo? Tudo do bando de ser o campeão aí Pode voltar aí Pode voltar aí que vocês vão ver Como é Rapid Fire com Lancaster Vou passar aí Pá, vai Pá 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 Vai que dá, né, mano? Nossa, equipe aqui, BR, mano, ainda tá ganhando. Vamos lá, tem que ganhar, rapaziada. Eu nem tinha me ligado, mano, os caras mudam o nome, velho. Tem BR que usa o nome de gringo, aí o cara fica meio bolado. Opa! Ih, mano, não tá nem colando a mira, velho. Ah, não, não tá nem colando a mira naquele cara, nesse cara aí, mano. Começou a aparecer uns glitch bizarro já aí, né? Aquele cara lá, galera, não tá nem colando a mira nele, mano. Não é pra Tiff, não é nada, porque pra Tiff cola a mira, sim. Acabou. Puxa. Tinha outro do lado ali, mano. Nossa, o que que é isso, mano? Vai me dizer que isso é... Olha, Mouser, para, meu. Que Mouser, mano. Olha só. Que porra foi essa, mano. Tô tentando ter uma raiva de nego cheater, tá ligado? Gente trapaceira, mano. Quem é do certo também tem raiva, não adianta. Ninguém... Pra defender, só se usar também. O cara de Patil foi ali. Eu vou tentar... Não vai dar. Merda. Tô sem missão de pistola, velho. Segunda vez que me roubaram aqui desse louco. Não, 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 não. Galera, eu não sei nem o que tá acontecendo. Não, esse aqui foi normal, esse aqui. Mas agora tem uns caras ali que tá foda, mano. Dá pra ver que o cara não tá jogando normal, tá ligado? Vai se fuder, ó, campeão. Quem é, mano? Que bizarro, galera, mano. Muito rápido, mano. Como é que eu vou acertar essa bosta? Pera aí. Nossa, mano. Toma o tônico, bonequinho. Tentar fazer um negócio aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Foda-se esse cara aí, na moral mesmo. Poxa, você, mano. Nossa, é muito lixo, mano. Eu tô sem dinamite, velho. Não tem como acertar porque é muito rápido, velho. Acorda. Acorda. Agora eu pego esse desgraçado, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Só esse lixão aqui, mano. Não tá dando. Olha, no final ainda acertei bem a cabeça. Olha, eu fiquei sem munição, mano. Galera BR que tá jogando comigo aí, mano. A gente perdeu, mas vocês sabem como é que é o knife dos inimigos aí, né? Então, nem conta essa derrota aí. Que nojo, mano. E aí E aí Acho que essa aí é a última partida que eu vou gravar aí mano, vai encerrar de boa aqui tem outras coisas para fazer também, mano, nossa, sem saco para PVP menos. Ah, me diga, eu não comprei dinamite, mano, mas eu sou um animal, dinamite pode faltar no meu inventário, mano, que eu uso pra caralho. Vamos ruxar, vamos ruxar. Ah, se eu... Agora que eu preciso da bolhadeira, eu não estou com a bolhadeira, mano. Oh my god. Eu não sei o que que eu fiz lá no menu que eu fiquei com um... Não, eu fiquei com uma garrafa e murchar em tóxico. Agora que o cara estava bugado, eu acho que aquela hora ele entrou em modo defensivo. Por isso que eu não consegui, ninguém conseguia travar a mira naquele bobão lá, mano. E agora eu não estou com bolhadeira, eu queria amarrar ele no chão, mano, ficar ficando bem na cara dele. Ficar ficando bem na cara dele. Caralho, mano, vocês não estão dando nem chance de eu chegar perto dos caras. caralho, cara. Deixa um pouco pra mim aí, compadre. Deixa um pouco pra mim aí, compadre. A gente quer matar. Não, não é uma longa, mano. Olha, pega essa cana que é nojento. Não sei o que matei. Nosso time tá... Nossa, tá muito desvantagem isso aqui pro outro time. Nós estamos tudo com os caras bons e lá não sobrou ninguém. Quase. Tá muito desvantagem, mano. Eu não tenho nem graça, tá ligado? Porque... Quase vai tentar pegar uma garrafa incendiada aqui, mano. Vem, patifeiro, vem. Vem, mano. Você tá na minha esquerda, mano. Não, 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 mano. Morri pro patife, caralho. Esse cara aí, mano, eu tô com uma raiva dele naquela última partida. Ainda morri, hein, mano. Ó, tá longe, marca. Tá vendo? Opa, é pra cá. Tá vendo? Meus tiros. Não vai direto na cabeça. Tira o chapéu primeiro. Mas depois não fica falando. Ah, o tiro vai direto na cabeça. O meu não. Eu tenho que mirar na cabeça, cara. Mas sempre pega no chapéu. Cadê o patifeiro aqui, ó. Cadê o patifeiro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Patifeiro é aqui, ó. Garrafa teleguiada. Pega fogo. Pega fogo. Mais patife? Mais patife. Mais patife, vamos lá. Adoro jogar contra nevo de patife, mano. Tá muito desvantagem pro outro time, mano Nós estamos com um jogador que sabe jogar E lá tem só um ou dois, tá ligado? O resto é tudo iniciante, mano Tá foda essa partida aqui Vamos lá Não sobra ninguém pra eu matar, mano Opa, é uma patifeira, mano Pega essa, mano Eu tava muito querendo te matar, mano Esse patifeiro em seguida, hein Não, que isso Não consegui dar o jump shot certo ali Quase que eu vou pro... Muito bom, mano Olha até, apesar do outro time ali tá com... Eu acho que tem um jogador sim que sabe jogar, mano Os caras até que tão jogando bem, os patifeiros ali Essa partida aqui tá massa, mano Acho que tá... Deixa eu salvar o humano aqui Ih, mano Foi Nossa Patife Vamos tentar arruxar esse patife aqui, mano Vamos lá Alguém lá de longe, detonando Incentrando a bala Pegado O time aqui é foda, mano Ele não deixa nada pra mim, velho Matar alguém aí, rapaziada Será que dá a gente pra pegar o alvo lá, mano? Me cagasco, dedê, mano Peguei ainda no finalzinho, hein Aí sim, mano É, galera Eu acho que essa foi a última partida que eu vou jogar aí, tá Apesar dessa última partida aí Eu até me senti um pouquinho Me diverti um pouquinho Por causa que meus inimigos ali de patife, mano Isso aí dá um... Eu gosto muito, mano Porque dá Como é que pode ser assim Dá uma competitividade assim, tá ligado Muito bom Olha aí Um abraço aí pra galera BR que tava jogando comigo, mano Um abraço pra vocês aí Tamo junto Então, galera Antes de eu fechar aqui o vídeo Tem uma coisa que os inscritos me pediram Alguns Os inscritos me pediram no meu último vídeo Os meus últimos vídeos aí E eu vou aproveitar pra mostrar aqui então Espero que eles estejam assistindo Porque eu até quero ver, né, mano Se eles assistem mesmo meus vídeos aí Então Eles pediram pra me mostrar o traje da bruxa lá Então aproveitar que eu tô aqui em Valentine Eu vou mostrar como é que faz o traje da bruxa, tá Que muita gente pergunta Que é o traje que tá na thumb Não Que tá na... Na foto do perfil do meu canal Acho que é isso o nome, tá ligado Então muita gente pede Ah, como é que é Pra fazer essa thumb do canal aí Como é que é o traje Então eu vou mostrar aqui, tá Eu vou montar o traje agora Com vocês aqui, né Assistindo Pra não passar nada Não ficar nada por fora aí, tá O chapéu então é esse aqui Trabalho campal Tá Preto A... Perdão A bandana A bandana é essa bandana aqui, ó Bandana justa Camisa, galera Se eu não me engano Não, eu já sei qual que é É essa aqui, ó Que eu uso Sobre camisa operária E daí, mano Se eu não me engano Eu meto... É, eu coloco mais um colete aqui É que eu sem querer, mano Apaguei o traje, tá ligado Não tem problema Então tá aqui Então tá aqui O colete é esse aqui Valdez Preto E agora sim É... O casaco lá, né Esse casaco franjado Ricks As luvas... Se eu não me engano Eu coloco... Eu acho que é de lã, mano Preta Tricotada no caso Eu acho que é isso aqui Eu não recordo qual que é Que tá aí, tá Mas eu acho que isso aí não é tão importante Então Eu vou colocar O preto aqui mesmo Vou tirar esse adorno aqui Que ele não vai combinar Vou tirar também o... É a fivela E vou mudar o coudre secundário Vou mudar... Esse aqui, ó Coudre tramado pistola A calça Eu vou arrumar... É a calça camurça, tá Ó, essa aqui Que ela é mais solta E as botas Se eu não me engano É a fivela Eu falo Acho que é assim Bocas afiveladas É, afiveladas eu falo Essa aqui, ó Coloco essa aqui Que é mais... Tem dois modelos Tem uma que tem O cadarço branco E esse aqui O cadarço preto, tá Tá aí, mano Esse aí é o traje Eita, porra Tá aqui, mano Esse é o traje Da Thumb do canal A única diferença Pensa que lá A minha personagem Tá com o cabelo Cinza, prata Sei lá, mano Mas é isso aqui, tá Então Vocês ficaram pedindo muito Aí, né Algum de vocês Eu montei na hora Pra vocês Derem uma conferida Tá Tá aí, mano Deixa eu tirar até um Uma Thumb Uma Thumb aqui, mano Uma Thumb não Um Screen Pra fazer a Thumb Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu fiquei algumas semanas Sem jogar PVP Porque eu não tenho mais Aquela vontade Não tenho mais aquele ânimo Pra jogar Porque Tudo que eu queria conquistar Nesse jogo Assim, falando em PVP, né Eu conquistei Graças ao meu esforço Trabalhei duro Em cima disso Pra melhorar cada vez mais Então não tem mais O que eu fazer aqui, mano O PVP não dá lucro Pro jogo Só gasto Olha bem Eu não sei se vocês repararam Quantos que eu tinha Quando eu comecei Gravar E depois que eu tive Que comprar tônico Olha bem Eu fiquei com 20.622 Eu tinha acho que 21.000 Quando comecei Esse vídeo O PVP dá muito gasto Pouco retorno Tem muito nego com crônios Aí que você vê Que incomoda no jogo Às vezes, tá ligado O nego bugado É foda, mano Então Isso fez o perdão Um pouco a vontade De jogar Mais de vez em quando Eu sempre vou Tentar trazer Umas partidinhas Para vocês Como essas de hoje Essas de hoje Não foi fácil Os caras jogavam Tudo bem Tinha os BR Até mandou um salve Para todos eles Eu não vou Saber pronunciar O nome corretamente Cada um Que eu disse Os caras são BR Mas usam nome Meio gringo Mas um salve Para vocês Tamo junto E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho